Você que gosta de levar o seu filho nos parquinhos que tem aí, em shoppings, estabelecimentos comerciais, eu também levo os meus. Essa menina aqui ficou presa. E não é um caso isolado, teve uma outra situação também de uma criança que ficou, que se machucou nesses brinquedos que existem por aí. Não tô dizendo pra você não deixar o seu filho, tô dizendo pra você tomar cuidado, analisar muito bem o local onde você tá levando, porque acidentes como esse podem provocar um trauma pra vida toda. Vamos entender essa história? Reportagem especial. Põe na tela. Foram 10 minutos de pavor para uma menina de 9 anos. Ela brincava numa piscina de bolinhas quando o cabelo foi puxado por um motor que fazia parte da estrutura de um brinquedo em um shopping de Recife. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu soltar a criança. Ela só foi resgatada quando teve o cabelo cortado com uma tesoura pela avó, que a acompanhava. A garota foi levada ao hospital sem grandes ferimentos. No reflexo dela, ela segurou no cabelo pra não puxar mais. Imagina se ela fosse menorzinha, imagina se ela não tivesse força o suficiente pra segurar. O PROCON pernambucano visitou o shopping. Um laudo técnico deve apontar se houve falha na segurança do equipamento ou falha humana ao não isolar a área onde estava o motor. Não tinha por que haver um exaustor ali dentro da piscina de bolinhas. E ainda mais estampado, não tinha aquilo ali, era perigo à vista. Já neste parque de diversões, no litoral de São Paulo, mais um susto. O brinquedo infantil, que simula um elevador, despenca antes da hora. Uma jovem de 27 anos que estava nele, sofreu uma lesão na coluna. Eu fiquei com uma falta de ar enorme, assim, que eu não conseguia respirar. Na hora eu senti, não sentia minhas pernas. Eles fizeram o raio-x e já detectaram uma fratura. Monique foi autorizada a subir no brinquedo para acompanhar o filho de 5 anos. A gente achava que realmente era seguro. Eu sempre fui naquele parque, em outros parques também. Inclusive, eu acho que eu nunca mais vou conseguir nem levar meus filhos. Porque depois desse susto, a gente fica traumatizado. Pelo menos eu fiquei traumatizada. A criança não se feriu. Mas a mãe segue afastada do trabalho. E usa um colete para ajudar na recuperação. Eu vou ficar três meses sem trabalhar. E é difícil, né? Complicado, porque meu filho depende de mim. Na maioria dos casos, este tipo de acidente acontece por falta de manutenção dos brinquedos ou por falha na fiscalização dos itens de segurança. Para quem frequenta esses lugares, às vezes é difícil saber se eles estão ou não em dia. Mas existem alguns cuidados que podem ser tomados para aumentar essa proteção. Empresas idôneas que não têm histórico de acidentes, que têm uma manutenção em dia, que têm a anotação de responsabilidade técnica dos brinquedos. O importante também é que têm a licença de funcionamento do corpo de bombeiros. Isso garante com que o parque cumpra todos os requisitos que a norma prevê. Há três anos, Débora saiu de casa para andar de karte com os amigos, na capital pernambucana. Só que o local não seguiu as regras de segurança. Deveria ter sido meu cabelo preso por uma blusa, que seria o correto. E isso não aconteceu. Era um acidente assim que, meu Deus, se não acontecesse comigo, ia acontecer com outra pessoa. O cabelo da jovem, na época com 19 anos, ficou preso no motor do veículo. Foram 25 cirurgias e procedimentos médicos. Não só o cabelo, mas como minha identidade facial também foi perdida, porque arrancou não só o cabelo, como minha testa e parte do meu rosto. É algo que eu tenho que conviver para sempre. O espaço que ficava no estacionamento de um supermercado foi interditado e já não existe mais. A diversão saiu bem caro e eu vou pagar parcelas para o resto da vida. Esse que é o problema, né? A gente não sabe em quem pode confiar. Agora o Bombeiro deu uma dica. Você pesquise aí sobre o histórico dessa empresa, né? E se você tiver dúvida sobre o funcionamento, nunca chega num parque, seja ele num shopping, seja esses parques que são itinerantes, nunca chega e já vai direto no brinquedo. Dá uma analisada antes. Vê lá como é que é o comportamento da montanha-russa, do elevador, do carrinho bate-bate, de tudo que acontece. Vê lá se tem gente para te atender em caso de segurança. Vê se tem extintor, enfim, a instalação elétrica. A gente tem que ficar ligado. Porque não é aquela empolgação da diversão, como ela mesma disse. A diversão saiu caro. Imagina ter o cabelo, ter o couro, o cabelo todo escalpelado ali. Rapaz do céu. É um trauma para a vida toda que, infelizmente, ela vai ter que conviver. O Mi 45. O Mi 45. O Mi 45. O Mi 45. O Mi 45.